Olha, quase arrastou, arrastou! Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo. E ó, onde nós tá aqui, ó. E aí, Danilão, beleza mesmo? Suave ou não? Tô ansioso, tô ansioso. E a motoca, tô ansioso ou não? Vai. Aí, ó. Eu vi o vídeo lá, o bicho tá... A braba aí, rapaziada, ó. Ficou o gafanhoto mesmo, fio. É bicha puro que eu vou falar pra você, hein? Quero ver se você tem os dons mesmo, se você tem o toque mesmo do bagulho. Será que vai vir? Rapaz do céu, vai vir, hein, bicho. Só não sei se eu vou parar, mas que eu vou tentar, eu vou. O neguinho deu umas puxadas pra lá dentro da loja, né, neguinho? Aí nós ficou meio com medo de andar, porque lá é viatura toda hora, nós fizemos oficina, mano. Aí se os caras param, mano, até sem explicar... Não explica! Aí os caras vão falar, não, 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 não. Aqui não é pista de Willy. Aí é complicado, e... E a motinha aqui, ó. Ah, detalhe, o escapamento vai chegar, eu acho que amanhã, segunda-feira. Segunda-feira tá aí o escape, hein? Já monta. Aí eu quero ver se você monta no escape, né, e vê o... Aí que você vai ver o trem subir pro céu mesmo. Dá mais força, não dá? Dá mais força. Se fosse daqui a... É porque aquele escape é de arrancada. E a moto, querendo ou não, a empinada é um arranque, né? É. Então você só imagina aqui que vai virar. Meu Deus do céu. Só imagina. Olha a sombra, galera, do pântano. Não, vamos só colocar aqui. Ah, tá com... Tem que fazer uns ajustes no pedal dela aí. Aí sim, hein, neguinho. Motinha ficou filé, fio. Top. Então já já a gente dá uma partida aí e vê. Como que o Danilo vai sair nela aí. Rapaziada. Bichão tirou até o DB Killer do escapamento. Gostou mesmo, hein? Rapaz, ô, quero ver você dar uma partida nela. Dá uma partida aí pra nós ver. Ó, já arrancamos. Quero ver você dar uma partida nela. Como que é o nome do negócio aqui? É DB Killer? DB Killer, é. O BB Killer. DB Killer, mano. Segura aqui, agora sei o outro lado. Eu quero ver o C. Vou colocar até o celular ali pra não correr o perigo. É. Quebrar o celular e o prejuízo vai ser grande, hein? Como eu? É. Cara. Hoje eu não trouxe o câmera, então eu tenho que trabalhar hoje. Se fodeu. Tem um cara que comprou a embreagem, tem que ter uma musculação. É, a embreagem aí. Agora sim, a embreagem é preparada, fio. Escapou? Ei lá. Escapou mesmo. Pedal. É, é, vai acostumando. O que aconteceu com o pedal? O pedal esparilou, não aguentou a pressão. Não, tem que apertar, não. Tem que dar mais uma pressão lá no... Ele tá roçando? Eu acho que tá. Isso que faz parte, galera. Se o pedal não roçar, não faz parte, né? Porque o pedal já tá gasto, o pedal aí. A preparação é assim mesmo. Vai, aperta mais aí, o pedal tá gasto. Pega lá a chave, camisão. Pega a chave lá, não vai apertar mais um. Dá um tranco mesmo. Ah, então vai. Olha lá. Aqui é assim. Ah, eu gostei agora, hein? Transeiro. Rapaz, não é original não, filho. Você dá tranca assim. Rapaziada, bichão. Ah, moleque. O bicho é doido mesmo, mano. Bonito, hein? Só quero ver, só quero ver, ó. Agora ficou bonito, velho. Ficou, mano. Barulhão doido, mano. Olha o bichão, rapaziada. Meu Deus doido. Ó, meu Deus doido. Ó, o bichão, velho. Ai do céu. Aí sim, hein. Acabou o combustível. Mentira. Não tá com a torneira fechada, não tá? Acabou o combustível? Acabou porque nós colocamos só um pouquinho, mano. Coloquei só um pouquinho. É, nada. Você não deu uma dessa, não? Não acabou nada. É a sujeira aqui, ó. É a sujeira, filho. Não, mas isso aqui é a cirurgia. Você tem mesmo? É a baseada. Olha ali, mano. Tem uns esquemas aqui? Tem, é a cirurgia. Aí, ó. Você é doido, mano. Tá igual o tanque da Today do Mike, é desse jeito também. Tem que colocar um bagulhozinho dentro do... Vai, manda mandando de novo, vai. Ai, osco, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai lá, ó o bicho. Ó o bicho, moendo já o trem, ó. Rapaz, a vizinhança vai ficar doida com ele daqui a pouco, hein, galera. Deixa eu afogar lá embaixo. Afogar lá embaixo, ferrou. Deixa ele afogar lá que ele vai se arrombar. Ó lá o bichão, vamos ver, ó. Ó, mandou mandando, olha. Ó, mandou mandando, hein. Ó, mandou mandando, fi. Mandou mandando, fi. Vai arrastar? É, tá, não, bicho. Tá bom no grau, hein, louco. Bichão tá bom no grau, hein, bicho. Rapaz, ó lá o bichão, ó. Ah, pai do céu, bicho. Cadê o bichão? Subiu na braquiara lá, ó. Ah, boa, mas parece uma avenida aqui, bicho. Isso parece uma avenida, mano. Cadê o bichão? Olha, quase arrastou, arrastou. Vai, bicho, arrastou mesmo, fi. Aí, você tá bom no grau ainda. Ficou mais gostosa pra andar? Ficou mais forte. Ficou mais da hora, né? Ó, como que é a cirurgia? Você viu, ó lá, opa. Um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, ó. Aprendam como alinhar. Ficinho de alinhar a frente da moto com o Danilo Crenson, rapaziada, ó. Cês viram? Mano, o bichão é doido mesmo, doido, bicho. Esse empolgou, hein? Ele não vai parar, não, para a final de ouvir? Não vai gravar o bicho que duas merdas, olha. Deixa ele. Ó, ó. Meu Deus do céu, pra dar pra eu. Aí, o Ufi, cuidado. Só se já cai em cima do Ufi, doido. Ô, louco. Meu Deus, o bicho tá empinadeiro, moço. Pô, vou desafiar ele a fechar um zerinho agora. Vou desafiar ele a fechar um zerinho, rapaziada. Vamos ver se ele manja a fechar um zerinho mesmo. Tá? Fala aí de novo. Vou desafiar ele a fechar um zerinho agora. Vamos ver se ele manja a fechar um zerinho. Olha aqui, ó. Ó, 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 Danilo. Meu Deus do céu, mano. Ó, Danilo, volta aqui, Danilo. Ó, Danilo, volta aqui, caralho. Ó, Danilo. Eu quero ver se você vai achar um zerinho aqui. Não sei, zerinho. Ah, não sabe, aprende. Rapaz. Ó. Tá bom, mano. Da hora o bagulho. Ficou nervoso, hein, tio. Aí sim, mano. Ficou nervoso. Ficou forte pra caramba. Mano. É outra moto. Mas você tá empinando pra caralho, bicho. É nada, mas você só vai cair, filho. Ah, pai, mas você tá empinando. Rapaz, eu não consigo ralar isso aqui, não. Você viu que você aqui não era? Ah, pra me ralar. Vai demorar um pouco pra me ralar. Eu achei que você tinha feito isso aqui com a lima. É nada. Até você provou que não foi com a lima. Você tá vendo? Ah, volante. Aqui, se o Malagás tá mais parado que andando, a outra é assim também. Tem que colocar o filtro. A outra é assim também. Ficou da hora, mano. Olha aí, rapaziada. É massa pra caramba. Rapaziada, obrigado mesmo. Sem palavras. Ficou? É um motorzinho que você pode moer. É, hein. Mas tá sensando de avisar aí pra galera aí que vai ter mais um projeto pra sair. É, então. Não, esse aí tá fosado. É que a quarentena atrasou tudo do nosso lado. Atrasou tudo. Então... Vai ficar. Vai ficar top. É isso aí. Massa demais. Obrigado mesmo. Olha o pedaço do Camus, que eu admirou. Mostra o Camus. Então, o Camus foi pro 70 já. Ele dormiu aí, ó. Dormiu. 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 Vou até que... Vai ter que tentar... Não, tem que trocar, mano. Tem que trocar. Faz comprar. O que dá pra fazer um corte, pra fechar mais. Pra dar mais pressão aí. Um pedaço daí é 15 reais. Merece, né? Merece. É embreagem e musculação. É, né? Mas gruda, né? Mas você perde o toque da moto. Só pra você começar. Vai quebrar, vai... Vai molecer, vai sentar. Porque as molas é novinha. É, as molas. Trocou tudo. Quando eu montei a MCB300, sabe? Vai com pau, com pau. Você vai lá assim, ó. Molinha, senta. Não, mas você é louco. Fica top de moeda, cara mesmo. Todo titãzinho tem um braço sem veio e outro próximo veio. Da embreagem, é pouco veio. Mas, ó, pensa na mão pesada, mano. Tem que pegar a frente assim. Não, tem. É muito pesado. É muito pesado a moto. Mas, louco, massa demais, cê é louco. Sobe, não precisa fazer nem muita força. Eu já subi em terceira, agora sobe quarta. Sobe. Sobe no espaço agora, vai sem veio. Mas dá, tipo, uma inversão que você dá uma instigada assim, e só acaba, parece, né? Cê instiga essa resguela e pressa, acaba a produção. Cê é louco. Próximo motorzinho pra correr, ia ficar top. Cê gostou, tio? Cê é louco, ficou top demais, mano. Obrigado mesmo, viu, rapaziada? É nóis. Tá agora, ansioso pro próximo, hein? Rapaziada, tá a entrega da moto aí, ele gostou. Isso que é important, entendeu? E vai ter projeto novo aí pela frente. Vai. Beleza? Mas a gente não vai falar o que que é agora, mas esperar voltar ao normal aí, a gente vai trazer o outro projeto aí. Esse projeto vai ser... Esse vai ser pra rua. Esse vai ser pra rua. Spoiler. Esse aqui é pra... Pra empinar. Pra empinar. O outro vai ser pra rua, o outro vai ser pra correr. Beleza? É nóis. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho